Música Módical, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louco, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um wish ou água de coco, pra mim tanto faz Um jato cheio de tesão e cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o jogo que me ama Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, em cima Em cima, em cima, em cima Eu nasci hoje brincadeira, me enrolando tudo Pego firme pra valer Chego cheio de maldade, quero ouvir você chamar Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo, vai, vai Tem sabor de chocolate, eu sei que isso cai em paz Como que é um tinto suado que me lave em la mel Sou geloso, porque já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Vou chegar um água de coco, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica louco, cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais O uísque ou água de coco, pra mim tanto faz Um jato cheio de tesão e cada vez eu quero mais Cada vez eu quero mais Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o jogo que o time vai lá no... Au! Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, ao cima, em cima, em cima Eu nasceu de brincadeira, o medo tudo pego firme pra valer Chego chego de maldade, eu quero ver você chamar Eu te ligo, chego a noite, vou com tudo, vai, vai Tem sabor de chocolate, eu sei que isso cai em paz Como que é um tinto suado que me lave em la mel Sou jero, sou toque e já me faz enloquecer Já me faz enloquecer Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro o jogo que o time vai lá no... Au! Ao cima, ao cima, ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Obrigado.